Tu tá apaixonado né, iludido, para de me ligar bebê, seu bandido Tá apaixonado né, iludido, para de me ligar, seu bandido Eu tô invisível Viola, viola, viola Tu tá apaixonado né, iludido, para de me ligar, seu bandido Tá apaixonado né, iludido, para de me ligar, seu bandido Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível Viola, viola, viola Você que tá em casa agora, você que tá em casa, tá devendo dinheiro alguém, tá devendo dinheiro alguém, essa pessoa vai te mandar mensagem agora, falando, cadê meu dinheiro? Você vai responder pra ela assim ó, final de semana tá chegando, segura aí pô Eu tô invisível 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 Tô invisível, tô invisível Segura, segura aí, segura aí Moleque, esse é o momento Eu perguntei à galera no carnaval Rapaz, quem tá curtindo o carnaval aqui, devendo a Deus o mundo Geral, tava curtindo o carnaval, devendo a Deus o mundo Todo mundo levantou, amor Eu falei, vai te mandar mensagem aí, perguntando, cadê meu dinheiro? Cê só vai olhar pra pessoa e vai responder aqui Pai, só depois do carnaval, porque eu tô invisível Eu tô invisível Tô invisível Tô invisível Eu tô invisível Tô invisível Eu tô invisível Tô invisível Não me ligue não, pai Não me ligue não, pai Eu tô invisível Tô invisível Eu tô invisível Tô invisível E olha, e olha, e olha Tá apaixonado, né? Iludido Para de me ligar Seu bandido Tá apaixonado, né? Iludido Para de me ligar Essa é hit, hein? Seu bandido Oi, tô invisível Oi, me ligue Oi, me ligue Eu tô invisível Eu tô invisível Tô invisível Alô, Gabriela Messi Te amo, amor Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível Tô invisível Tô invisível É a dama, vai cá Tô ligado Tô invisível Tô invisível